Estou usando o mesmo aparelho para fazer o teste das outras caixinhas Aiva O modelo dela, vamos lá Essa FXFNV70LY Essa caixinha tem essa conexão E ela tem essa conexão aqui, está faltando um conector Nesse lado, nessa daqui O conector está aqui Aqui é o conector para os autofalantes surround Bom Está aí as caixinhas O mesmo modelo, um par delas Direito ALR Esse lado está direitinho o conector, esse lado infelizmente Eu já adquiri ela sem o conector Então Tem que arrumar esse conector Para ela Que é para ligar o surround São quatro cabos Três cabos Na verdade quatro Tá aqui Quatro cabinhos Bom Vamos lá Qualidade delas O alisado desses caixinhas tem Pequeníssimo detalhe aqui Basicamente imperceptível Mesma coisa do alipresso Tchau 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 Música Ótimo som, caixinhas sensacionais Música Música